Boa tarde amigos, esse é o Super X do Cícero Carvalhais. Olha, eu achei ótimo que ele montou um publicador e mandou a foto. Eu adoro quando vocês mandam a foto. Lamentavelmente, a maior parte de vocês não manda foto. Acho que vocês ficam achando que esse é um feito qualquer. Olha, não é não. Para quem realmente não tem muita prática de montar isso, olha uma montagem como essa, fica apaixonadíssimo, fica impressionadíssimo como o sujeito conseguiu fazer. É um negócio tão bacana como esse. Como é que conseguiu ligar todos esses fios? E esquece que é um a um que a gente faz, né? É como quem está aprendendo de dirigir, acha que tem que controlar todos os carros que estão na rua. Quando na realidade você controla o seu e é apenas o seu, e fica só de olho no que está na frente, quem está do lado, quem está atrás. Mas acho ótimo quando vocês me mandam fotos. Por favor, mandem sempre. Fotos, conhecer vocês um pouco, saber de que equipamento de som vocês usam. A foto da sua casa, do seu quarto de som, da sua caixa acústica, de frente, de fundo, por dentro. A foto do seu cachorro, do seu papagaio, da sua família. Tudo isso me interessa saber. Eu adoraria ter um relacionamento mais próximo de cada um de vocês. Não posso me dar esse luxo, dar a abertura para esse tipo de luxo, para esse convívio mais próximo, mais amigável, mais íntimo. Eu, infelizmente, não posso, porque eu vou perder a minha paz, eu não vou conseguir mais nem ir ao banheiro. Então, eu mantenho uma certa distância, mesmo daqueles que realmente eu percebo que o sujeito é interessante, seria legal manter o contato com ele, que o sujeito é inteligente, que o sujeito tem boas ideias, mas eu seguro as pontas, sabe, não dou muito papo não por hesitar, que se aproxime demais, e as pessoas se aproximam mesmo. Nós somos muito carentes, nós temos pouca gente que pode falar de som com a gente. Então, a gente, quando encontra alguém que entenda um pouco mais, ou entenda igual ao que a gente entende, a gente se agarra no ovo do cara, porque a gente acha divertidíssimo conversar com eles. Mas é isso que eu tenho que dizer para vocês. Mandem fotos sim. Eu até publico, se vocês quiserem que publique. Ou se vocês não quiserem, vocês mandem fotos sim. Não publica não, só estou te mostrando aí o que eu montei. Publica não, porque eu acho que não está muito bem feito. Olha, bicho, não está muito bem feito talvez para você próprio, não é? O seu nível de exigência agora para os caras que são aprendizes. Botar esse monte de fio aí dentro e fazer esse treco funcionar é quase que um milagre. Um abraço para todos vocês. Muito bom dia. Há correlações que estão esperando o equipamento? Olha, dentro de breve eu remeto. Eu sei que eu estou meio devagar, por isso eu pedi a vocês dez dias. Mas não vou usar os dez dias não, vou usar menos a metade, tá? Ou a metade. E logo, logo eu estarei mandando para vocês. Fiquem nervosos não, está entendendo? Porque não vai ficar aqui não. Todos vocês já têm a caixinha. A caixinha já está. Eu tenho que mandar foto para vocês. A caixinha com o endereço, eu tenho, já está aqui e quando tem caixinha com o endereço, mesmo que eu morra, minha filha vai pegar essa caixa com o endereço e as peças que tem do lado de fora, ou que estão dentro da caixa, eu vou mandar para vocês. Só espero que não troque, né? Do Zé para Maria, da Maria para o José, né? Mande a placa de um no outro. Porque às vezes não está dentro da caixa, por exemplo, agora não está. Agora não está. Mas como é tudo super X, se trocar do Maria para o José, do Zé para Maria, dá no mesmo. Agora é tudo super X mesmo. Mas às vezes não é, às vezes tem nunca quatro, meio, né? E aí, por isso eu gosto muito de botar dentro da caixa, que é o que eu vou fazer já já. Fica lá dentro da caixa, mesmo enquanto não está terminado o trabalho, e esses não estão terminados, falta acabamento de solda, falta lavagem da placa, verificação, verificação estética, desempenho de peças. Tem um trabalhinho ainda, tem um trabalhinho ainda de acabamento a fazer. Então esses, eu vou botar dentro da caixa, quando eles na verdade não são para ficar ainda dentro da caixa, porque eles não estão prontos para embarque. Está certo? Então é isso aí, olha, um grande abraço para vocês, curtam o som que vocês montarem. Não só porque esse é um dos melhores sons do mundo, ele é tão bom de qualidade quanto os mais caros dos que você pode comprar. A diferença é que o painel dele não é de mármore, que o César, o Imperador Romano pisou, entendeu? A madeirinha que estiver dentro dele não veio dos bosques lá das oliveiras, tá? Essa é a diferença. O ouro não foi retirado, não foi retirado de uma espada do Alexandre o Grande. A diferença é que ele não está usando botões de chifre de elefante, né? Chifre de elefante é mar, mar, marfim, né? Que chifre de elefante de algum grande líder da história da humanidade. Então é isso aí. Mas o som 1 é tão bom quanto, as características, os níveis de extorsão, é tão bom quanto esses caríssimos que você não tem dinheiro para comprar. Até um abraço.